Senhoras e senhores, a mágica de hoje será um pouco diferente, pois dessa vez nós utilizaremos um baralho branco. E como vocês podem ver, todas as 52 cartas, sem exceção, são completamente brancas. E utilizando desse baralho aqui, eu farei uma mágica incrível, uma mágica nunca vista antes, uma mágica revolucionária, assim, no mundo da mágica. Uma mágica que eu acho muito difícil, que vocês já tenham visto, principalmente aqui no YouTube. Eu vou quebrar as regras do mundo mágico e eu vou falar o efeito da mágica antes de fazer a mágica. Os mágicos geralmente não fazem isso, mas hoje eu vou quebrar essa regra. Como que funcionará a mágica? Eu vou selecionar uma carta, uma carta qualquer, vou perder no meio do baralho e com estrala de dedos, ela vai subir novamente pro topo do baralho. Uma mágica incrível, uma criação minha, uma mágica que vocês nunca viram antes, que... Não, brincadeira, tô zoando, eu sei que vocês já viram essa mágica, principalmente pelo Pyong. O Pyong faz muito essa mágica, mas essa mágica não faria sentido nesse baralho aqui, pois como vocês viram, as cartas são brancas. A única coisa que diferencia é o dorso da carta, que é diferente, mas todas as outras também são iguais, então não vai fazer muita diferença. Então, pra realizar essa mágica, eu preciso um pouco de mágica. Então, prestem atenção nisso daqui, ó. Foi isso, com um simples passar da minha mão. Agora, a carta que antes era branca, passou a ser um valete de espadas. Mas não só essa carta, como todas as outras cartas do baralho. Então, agora sim, com um baralho completamente normal, eu posso realizar a mágica que você estava falando. Fala pessoas, tudo bem com vocês? Galera, no vídeo de hoje eu falarei sobre uma propriedade que existe no baralho. Onde, com um baralho normal, você consegue deixar todas as cartas brancas, como vocês viram na performance. Essa é uma propriedade que não é tão explorada no mundo da mágica, tanto quanto o Maka'an da vida, que tem várias variações. Mas é uma coisa bem interessante, que quando bem executada, você pode adicionar nas suas rotinas e deixar a sua apresentação bem interessante. Mas antes de irmos para o tutorial da mágica de hoje, se vocês querem comprar um baralho novo para você realizar seus efeitos de mágica ou seus floreios de Cardes Free, acesse o primeiro link aqui embaixo na descrição, que é o site da Koji Cards. Koji Cards, na minha opinião, é o melhor site de baralhos do Brasil. Disparado, não só pela qualidade dos baralhos, mas por conta do cuidado que eles têm no envio dos produtos, por conta do atendimento, que é excelente, por conta dos funcionários. Cara, eu amo a Koji Cards, é muito interessante, eu gosto muito deles. Então, acessem o primeiro link aqui embaixo na descrição para vocês verem as variedades de produtos que tem lá. Lá não só vende baralhos, como também vende em gimmicks, vende em DVDs de mágica, vende bastante coisa lá no site. Então, acessem o primeiro link, vê as variedades de produtos que tem lá. E caso alguma coisa te chame a atenção e você queira realizar a compra, utilize o cupom de desconto do canal, que é EUC10. Certo? E agora sim, sem mais enrolação, vamos para o tutorial da mágica de hoje. Galera, para realizar essa mágica, a única coisa que você precisa ter de diferente é uma carta branca. Apenas uma única carta branca. Então, todas as outras cartas do baralho são normais. Então, você não precisa ter todas as 52 cartas brancas, ou metade branca e metade normal, para realizar esse efeito. E eu vou mostrar para vocês como que eu faço isso. Mas antes de ensinar o efeito, eu gostaria de contar para vocês como que vocês podem fazer uma carta branca. Existem aquelas pessoas que têm um pouco mais de paciência e pegam aquelas cartas promocionais que vêm em todo o baralho, sabe? Aquelas cartas promocionais que vêm a divulgação do Instagram, do Facebook, essas coisas. Ou então, até mesmo os coringas, que geralmente a gente não utiliza no baralho, pegam uma borracha e apagam ela. E aí vira uma carta branca. Mas você precisa ter muita paciência, porque demora muito para tirar a tinta. Ou então, se vocês quiserem realizar esse processo com um pouco mais de rapidez, é só vocês pegarem acetona, passar no algodão, no cotonete, tanto faz, e passar na carta, não sai tacando muito acetona, que se não vai molhar a carta, vai manchar. Então, cuidadosamente, vai passando na carta, que ela também ficará branca. Lembrando que todos esses métodos de deixar uma carta branca estraga a carta. Não estraga a carta no sentido de deixar ela enrugada, de deixar ela manchada, ou algo do tipo. Estraga no sentido de fazer com que a carta perca o seu deslize. Você meio que estraga o finish da carta. Então, ela não vai ter mais aquele deslize que ela tinha antes, como ela era no começo. Então, fiquem cientes disso. Mas depois de feito essa carta aqui, você já pode realizar a sua mágica. Como vocês viram no começo do vídeo, na performance, eu fiz uma piada. Não foi bem uma mágica, foi mais uma piada que é legal de utilizar em inícios de performance. No início de uma rotina, onde você começa com um baralho branco e fala que vai fazer uma mágica com um baralho branco. Aí a pessoa pensa, tá, mas como você vai fazer uma mágica com um baralho que todas as cartas são iguais? Aí você passa a mão assim e com o efeito mágico o baralho volta a ser normal. E aí você começa a sua rotina. Então, é mais uma piada do que uma mágica em si. Mas claro que vocês podem utilizar desse recurso para criar outras mágicas. Como por exemplo, você pode pedir para a pessoa selecionar uma carta. Você mostra que é um baralho normal, pede para que ela misture e tanto faz. Depois você pede para que ela selecione uma carta. Sei lá, digamos que ela selecionou essa carta aqui. Aí você perde a carta no meio do baralho. E utilizando de alguma técnica, você inverte ela. No caso aqui, eu já inverti ela e ela está perdida em algum lugar aqui no meio do baralho. Aqui eu vou mostrar para vocês. Aqui ó, dois de paus está invertido no meio do baralho. E depois, utilizando de alguma change, por exemplo. Aqui na base tem uma dama de espadas. Utilizando de alguma color change, você pode transformar essa dama de espadas em uma carta branca. E depois você mostra que todas as cartas do baralho ficou branca. Exceto uma carta que está invertida aqui no meio. Você só tem que tomar cuidado para isso aqui não acontecer. Aí você mostra que tem apenas uma única carta que está invertida. Que é a carta do espectador. Então, utilizando do mesmo segredo, você consegue criar várias e várias mágicas. E esse daqui foi só um exemplo e o que eu fiz na performance também. Então vamos lá. Para realizar o que eu fiz na performance, você vai começar com a carta branca na base do baralho. E o restante das cartas, como eu disse, são normais. Então todas as outras 52 cartas são realmente normais. Aí você fala, tá Guilherme, mas como que você faz para mostrar para a pessoa que o baralho é branco? Porque você faz um leque, depois você espalha as cartas assim e mostra que todas elas são brancas. Como que você faz isso? Bom, eu não sei se vocês sabem, mas o baralho possui algumas propriedades. E uma dessas propriedades é, quando você faz o leque com a sua mão esquerda, por exemplo, eu faço o leque com a mão direita. Mais ou menos assim. Você consegue ver todas as cartas do baralho. Mas, se eu faço esse mesmo leque com a minha mão esquerda, o baralho fica branco. E isso daqui é uma propriedade no baralho. Porque os valores das cartas e os snipes ficam do outro lado da carta. Então quando você faz o leque do lado oposto, o baralho fica branco. Igual vocês estão vendo aqui. E para confirmar mais ainda para o espectador que o baralho é realmente branco, eu ainda espalho as cartas assim. Porque espalhando as cartas assim, você não consegue ver nada das cartas. Você vê que o baralho é realmente branco. E para espalhar as cartas dessa maneira aqui, dando a ilusão que o baralho é branco, você precisa espalhar com a sua mão direita. Então, é só você fazer esse movimento aqui, como se você estivesse pedindo para a pessoa selecionar uma carta. Só que espalhando com a mão direita. Utilizando o dedão da mão direita para empurrar as cartas. Mais ou menos assim. E fazendo isso daqui e levantando o baralho, as cartas ficam brancas. Mas fazendo isso com a mão esquerda, vocês conseguem ver os valores das cartas. Então o baralho só vai ficar branco se você espalhar as cartas com a mão direita. Mais ou menos assim. E eu acredito que com as cartas viradas face para cima, também dê para fazer. Não tão bem, mas acredito que se vocês treinarem também dá. Eu nunca tentei, mas acho que dá sim. Se vocês treinarem, talvez você consiga ocultar essa parte aqui e mostrar que as cartas são brancas. Mas, só de vocês fazerem um leque assim, mostrar que as cartas são brancas. E depois fazer isso daqui, já é um belo convíncer para o seu espectador. Para ele acreditar que as cartas realmente são brancas. E pronto, depois de mostrado as cartas e ter convencido o seu espectador que as cartas são brancas, a única coisa que você precisa fazer para finalizar a mágica é fazer com que essa carta branca aqui desapareça. E como que vocês podem fazer isso? Utilizando de alguma color change, qualquer color change. Vocês podem fazer, sei lá, o Herman Pass, que é mais ou menos assim. Aí você transforma a carta branca em um 4 de espadas, por exemplo. Se vocês preferirem, vocês também podem fazer o Classic Pass, que aí você transforma a carta branca em um 8 de espadas. Sei lá, vocês podem fazer o color change que vocês quiserem. A única coisa que você precisa fazer é desaparecer com essa carta. Eu acredito que muita gente vai utilizar desse color change aqui, que é mais fácil de realizar. Na performance, eu fiz esse daqui. Eu mostro o topo, né, o dorso das cartas. E depois eu vou passar da mão assim, ó. A carta muda. E para realizar esse color change, a única coisa que você precisa fazer é empalmar uma carta. Empalmar a carta que está no topo do baralho e depois adicioná-la na base do baralho. E como que eu faço este movimento? Com a mão que eu vou empalmar as cartas, eu pego o baralho nessa posição, o baralho inteiro nessa posição, com o dedão na parte de baixo e os outros 3 dedos aqui na parte de cima, mais ou menos assim. E com a outra mão, com a mão oposta, eu vou empurrar a carta que está no topo, adicionando ela na palma da minha mão para fazer o empalme da carta. E como que eu faço este movimento? Com o movimento de rotação, eu giro a carta que está no topo aqui, ó. rotacionando ao redor do dedão, fazendo este movimento aqui, ó. Aqui, tá vendo? Eu vou rotacionar a carta ao redor do meu dedão, mais ou menos assim. E com a mesma mão, eu seguro o baralho, certo? Mais ou menos assim. E depois, com a mão que antes estava segurando o baralho, você pega a carta. E vai empalmá-la assim, ó. Dessa maneira, certo? Como se fosse o Tenkai Palma, que é dessa maneira aqui, só que com a carta nessa posição. Então, é um movimento meio complexo de fazer, mas que depois de um pouco de treino, vocês conseguem fazer com bastante tranquilidade. Você mostra a face das cartas, depois você mostra o dorso, e depois você empalma a carta e faz o Color Change. Então, é uma técnica um pouco complexa, mas depois de um treino, você consegue realizar tranquilamente. Que é mais ou menos assim, ó. Pega a carta, rotaciona, segura o baralho e empalma a carta. Aqui, ó. Tô com a carta empalmada aqui na minha mão. E depois você simplesmente adiciona aqui em cima da carta branca. Então, é só vocês treinarem este movimento aqui, ó. Vai parecer um pouco difícil no começo, mas depois com um pouco de treino, vocês conseguem realizar tranquilamente. Ou então, se vocês preferirem, vocês podem fazer algum outro tipo de Color Change. Como, por exemplo, esse daqui, que é o Herman Pesk. Que ela se chacoalha o baralho pra cima e transforma a carta. Que Color Change é esse? Você vai simplesmente, enquanto você está nessa posição, você vai empurrar o baralho pra cima e vai fazer a transformação. Igual eu acabei de fazer aqui. Mas como que você faz essa transformação? Você vai fazer um break em alguma carta do baralho. Então, você simplesmente pega um break em qualquer carta que você achar aqui no meio do baralho. E você vai passar esse monte de baixo pra cima, fazendo este movimento aqui, certo? E você vai fazer isso daqui enquanto você chacoalha pra cima. Então, em velocidade, fica mais ou menos assim. Deixa eu pegar a carta branca, colocar aqui em cima. E você vai fazer isso daqui, ó. Estou com um break na carta aqui, ó. Rotacionei o bloco de baixo, que já está nessa posição. Não sei se vocês vão conseguir ver, mas já está assim. E quando eu empurrar pra cima, eu jogo o bloco pra cima, ó. Vou tirar a mão da frente pra vocês verem, ó. Quando eu jogar pra cima, eu simplesmente alinho as cartas. Então, é basicamente isso daqui, ó. Vou fazer mais uma vez pra vocês verem aqui, ó. Vou escolher uma carta legal. Isso, legal. E aí você vai fazer isso daqui, ó. Certo? E aí você transforma a carta e aí você pode mostrar o baralho inteiro pro seu espectador. Existem vários tipos de Color Change. Aqui agora eu mostrei duas pra vocês. Mas se vocês pesquisarem no YouTube, vocês vão encontrar várias e várias e várias outras. Certo? Então, utilizem o Color Change que vocês acham mais legal visualmente. Que vocês, sei lá, achem mais fácil. Ou que vocês acham mais da hora. E pratiquem essa mágica. Ela é bem legal de fazer no começo das suas performances. Galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se vocês gostaram, não se esqueçam de clicar no botão de inscrever-se. Ativar o sininho e clicar em gostei pra não perder mais nenhum vídeo. Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. Se vocês quiserem comprar um baralho novo, acessem o primeiro link que está aqui na descrição. E utilize o cupom de desconto do canal que é EUC10. Certo? Muito obrigado a todos vocês por estarem assistindo o vídeo até aqui. E até a próxima.